Aham Coda, permita-me que eu te convença Que eu nunca fui do tipo que vivo do seu soubesse Mas se eu soubesse, talvez tivesse-te valorizado mais Meu diamante sagrado, obrigado por teres incutido Tens de ter ridado a ser íntegro Me entregar sem perder a integridade Que na verdade essa esquina é uma senzala Então não fala, faz meu filho, pega na tua vida e tenta melhor E assim aconteceu Trabalhei no inferno para comprar um lugar no céu Era eu, tu e Deus na luta Porque o homem é imperfeito e a justiça raramente é justa O que não surpreende não são erros, são lições A gente não perde, a gente aprende A gente foge da desgraça Sabe que fácil, não tem graça Lhe pinta no copo, nos contadores Só desfaces Elas escondem essas minhas cicatrices Porque eu perdi o meu maior diamante Ela era linda, ela era preta e vibra Tipo eu E ela me dizia sempre Filho Chega de tatuagens, meu filho Pareces um livro impulsivo, não te ouvia Mas sabia que era um aviso positivo A procura de adjetivos Para descrever Sem desrespeitar o cota Mas, meu pai, foste tu mulher Foste tu tininha E desde que eu te perdi Que todas as mães angulanas são um bocado minhas Enquanto a família, tinhas razão Os mais novos, não Mas o Ederson Tem razão Dá falta que a vó lhe faz A casa ainda não tá pronta Mas já faltou mais Só que eu sinto que sem ti é em vão Sem ti me levo depois Ter sentido o peso do teu caixão Porque a caminha Estejas rodeada de anjos Que me rodeiam Porque sabem que um homem sem mãe não é nada É assim que o teu filho pinta e mergulha Nessas palavras escritas Com dita e agulha As tatuagens Elas escondem essas minhas cicatrizes Porque eu perdi o meu maior diamante Ela é linda Ela é linda E me gana Como eu Com as minhas mães anguladas Para rebora Essas As tatuagens Elas escondem essas minhas cicatrizes Porque eu perdi o meu maior diamante Ela era linda Ela era preta E imigrante E bem legante Para todas as rainhas Nesse mundo todo Para vocês Essa está No coração Obrigado por nos darem vida Obrigado por tudo Quase é por nós Todas as mães Todas as avós Todas as mulheres Que Deus abençoe E aí E aí E aí E aí E aí Tchau